Essa aqui é a cachaça de quatro pés Não, mulher Essa é a cachaça de quatro pés Cachaça de quatro pés Me beija, Marixão Me beija, Marixão Quem é meu Deus? Ele é meu Me beija Quando eu estava andando aqui, tá ligado? Eu encontrei esse negócio grudado ali, velho Não sei se ele de verdade ou de mentira Eu espero que você tenha filha Não é a cachaça de quatro pés A gente me compõe lá Eu não vou falar Eu não vou falar E se quiser saber pra onde for Aonde fez qual É pra lá que eu vou Procure Olha aí Baquer! Sai, Baquer! Aí, óbvio! E aí Não fuma, pô! Fumar é errado, pô! Tá noitando! Por que precisa de ter um kiko? Vai morrer, pô! Deixa de fumar, pô! Tu parece que eu tô comendo, pô! Não fuma, pô! Por que tu vai fazer isso? Ah! 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 Ah!